Fala pessoal, beleza? Eu sou Henrique Magalhães e enfim chegou o grande dia, dia do maior evento de música extrema do Brasil, Masters of Noise, acontece a partir de hoje, dia 2 de dezembro, 3, 9 e 10. Vai acontecer lá no Container DC, em Diadema, na rua Ourense, no centro de Diadema. Vai contar com 88 bandas, é isso mesmo, 88 bandas do mais puro showroom da desgraça. Punk, hardcore, death metal, thrash metal, grindcore, crust, tudo que for de bagaceira que a gente tanto ama. Os ingressos estão disponíveis online e também na portaria. Os valores são R$40,00 por um dia, R$70,00 dois dias, R$120,00 os quatro dias. Os ingressos para dois dias estão disponíveis somente na porta. Como são bandas pra caralho aí, não vai dar pra comentar todas, né? Eu vou colocar um slidezinho aí na sequência, pra vocês estarem conferindo aí as bandas que vão tocar. Tem banda de todo o Brasil, de tudo quanto é gosto, tudo quanto é desgraceira, demorou? Espero que vocês consigam ir. Evento maravilhoso organizado pelo meu amigo Nader, tá? Grande abraço, é nóis, a gente se vê lá, hein? Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri